Bom dia, senhor presidente, colegas vereadores e comunidade. Senhor Ari, poderia, por gentileza, colocar no telão algumas imagens? As imagens que o Ari vai colocar no telão foram feitas nessa semana, ali no bairro Baden-Furt, no centro de iniciação esporte, que fica junto da escola Paulina Wagner. E é claro que a gente fazendo visitas em diversas regiões da cidade, nos deparamos com muitas cenas de descaso e abandono. Isso é recorrente, a gente fiscaliza, a gente se depara com isso, infiltrações, a comunidade está acompanhando ali. E até aí tudo bem, até aí tudo bem. Quando a gente vê situações de descaso, falta de gestão, a gente vai lá, faz os apontamentos e procura uma solução o quanto antes. Mas esse centro de iniciação esporte, ele tem, vereador Tuca, dois meses que foi inaugurado. É uma obra nova. Esse centro de iniciação esporte não está há décadas ali naquela comunidade abandonada. Dois meses da sua entrega. E já está nessas condições. Então, eu acho que é inconcebível a gente ver esse tipo de qualidade de obra sendo entregue na cidade de Blumenau. E, vereador Alemão, eu vou além. Essa obra recebeu muitos aditivos. Três aditivos de orçamento e onze aditivos de prazo. Foi considerado pela comunidade do Badenfurt como o elefante branco do Badenfurt. Porque é um centro de iniciação esporte que vai ser de uso compartilhado entre equipes de esporte, gerenciado talvez pela Secretaria de Esporte da cidade, e pela Escola Paulina Wagner. Só que agora que o centro foi entregue, nem tem tantas coisas do esporte acontecendo como deveria. No meu ponto de vista, foi um tiro que saiu pela culatra. Porque se é um centro de iniciação esporte, tem que ter política de esporte, mas está essencialmente servindo exclusivamente à escola. Mas que assim continue. No meu ponto de vista, acho que faz mais sentido deixar a estrutura para a Escola Paulina Wagner mesmo. Outra demanda que veio ali dessa comunidade é que, após a entrega desse centro de iniciação ao esporte, não existe equipe de limpeza, vereador Duca. Dois meses se passaram e não foi redimensionado ainda o contrato de limpeza daquele educandário. E hoje, toda aquela estrutura fica, entre aspas, abandonada pelas equipes de limpeza. Porque existe uma nova área a ser avaliada para limpeza. E não acontece. Então, cadê o planejamento? É uma obra que já se arrastava há muito tempo. Sabíamos que ia ser entregue, ao que tudo indica, ali no início de fevereiro, e não fizeram a modelagem para limpeza. Hoje, as crianças fazem esportes lá há dois meses sem manutenção. Se quiserem fazer limpeza ali, eles vão ter que fazer por conta própria, fora do contrato. Os professores vão ter que ir lá limpar. Talvez fazer um mutirão com a comunidade para limpar o ginásio de esportes. Não tem planejamento, não tem gestão. Aí parece-me, vereador Tuca, que a equipe do paradesporto avaliou aquela estrutura física para fazer o vôlei sentado, vereador Adriano. O vôlei sentado é um centro de iniciação esporte, mas a quadra não tem a aderência adequada para esse tipo de modalidade. É uma quadra que tem muita aderência e não é apropriada para o vôlei sentado. E daí, se quiserem fazer essa modalidade ali, Blumenau, que tem sido referência no paradesporto, vai ter que adquirir uma lona para o pessoal fazer esporte em cima. Uma lona cara. E daí tem todo o problema de logística. Ou seja, são anos e anos e anos de elefante branco e quando é entregue não tem a gestão do espaço. É isso que a gente está vendo. Não tem gestão de limpeza, não tem gestão do uso, não tem planejamento, depósitos fechados. Cadê a política pública de esporte aliado com a Secretaria de Educação? Concedo a parte a cada um dos vereadores. Com a autorização do orador, o vereador Tuca. Governador Diego, venho, me levanto para contribuir aqui com a sua fala e me reportei aqui algumas notícias da imprensa nessas semanas aqui, que saiu na NSC e vou ler uma delas aqui. Desafio de Blumenau é comprar e reformar o SESI. Abre aspas. Não temos dinheiro para os dois. Como que você vai comprar algo que você não sabe o impacto, quanto custa, de onde que vai sair e quem vai pagar? E quem vai administrar? É assim que está acontecendo em Blumenau. Então, a diferença de gestão de Blumenau e de Joinville é nítida. Inclusive, fiz uma postagem nesse sentido, que a comissão da Arena Joinville deve começar a receber as propostas a partir dessa quarta-feira, que vai conceder iniciativa privada, que vai administrar muito melhor, como acontece no Brasil e no mundo. Então, não se sabe o impacto, para que isso vai usar? Ah, isso é uma falta de gestão de visão. E é isso que nós temos que administrar com responsabilidade. É igual o Artex. Lá foi tirado o direito, inclusive, das pessoas que eram sócios, de utilizar aqui o espaço. Agora, continuo o pé. Obrigado. Com a palavra, o vereador Adriano Pereira. Eu quero concordar com o assunto que a V. Exª traz aqui, até porque antes mesmo da V. Exª estar nesta casa, a gente já vinha acompanhando essa novela e ela seguiu, depois que a V. Exª veio para esta casa, e a gente continua aqui cobrando para a entrega daquela obra, que, de fato, era chamada de Elefante Branco. Mas que bom que agora ela está à disposição, e só pelo simples fato de ela estar sendo utilizada pela Escola Paulina Wagner, já se justifica a presença, a necessidade e aquela quadra ali de exposição. Agora, a preocupação com relação à manutenção, obviamente, a manutenção é imprescindível, e também com relação à manutenção, principalmente, porque é um espaço novo e que precisa, o mais urgente possível, se resolver essa questão. Aliás, é um espaço enorme, anexo à escola ali agora, e alguém tem que fazer essa manutenção. Com relação à qualidade da obra, é aquilo que a gente vive falando, acompanhando, fiscalizando. Infelizmente, algumas obras, não é só o caso dessa quadra, mas de outras obras aí também, que algumas empresas faltam com respeito com a nossa população. Recurso público sendo aplicado, obras de má qualidade nós não podemos aceitar. Blumenau não aceita. Com a palavra, o vereador Ailton de Souza. O vereador Diego Nazato, concordo plenamente com as imagens que o senhor colocou ali. Uma obra que foi recém-inaugurada há muito tempo, aguardando lá na sua região. E nessa situação, não tem nem como deixar de não apoiar mais imagens dessa ali. Respondendo ao vereador que antecedeu, o vereador Adriano Pereira, o vereador Tuca, a disparidade de comparação com o Blumenau em Joinville, eu acho que tem muita disparidade, sim. O Blumenau tem feito os subsídios, e o que a gente percebe está até no orçamento de 30 milhões, mas Joinville está devendo em torno de 200 milhões de subsídios. Então, tem disparidade de alguns setores, algumas coisas, sim. Acho que temos que fazer comparativo, mas temos que trazer também a verdade aqui nessa tribuna. Senhor presidente, por conta dos apartes, um minuto e trinta. Mais um minuto e trinta, Vossa Excelência. Obrigado pelas contribuições, senhores vereadores. Realmente, quando a gente discute aqui a aquisição do SESI, há controvérsias, não é, vereador Tuca? Porque a intenção de incorporar mais serviços públicos é, de certa forma, honrosa. Todo mundo gostaria de ver a cidade sendo vanguarda em muitas questões. Mas será que existe incremento orçamentário para a Secretaria de Esportes? Porque quando a gente coloca esse patrimônio à disposição, vai incorrer em manutenção. Manutenção preventiva, servidores, vai ter que ter políticas públicas para que aquela estrutura entre em operação. E eu quero saber se, com a aquisição do SESI, vai ter incremento no orçamento da Secretaria de Esportes. Porque, se não tiver incremento, eu acho que o tiro sai muito mais pela culata do que a gente imagina. Porque a estrutura realmente já está decadente. E, para que não se torne ainda mais sucateada no futuro, vai ter que ter um orçamento constante de manutenção. E se no bairro, num centro de iniciação em esporte, a gente já vê esse tipo de situação subutilizado, se arrastando, não tem política pública, não tem planejamento. Imagine só no SESI, que é uma estrutura absolutamente maior. E a escola tem o interesse em utilizar aquele espaço, mas não pode fazer muitas adequações, vereador Tuca, porque até previsão de estacionamento, no fundo, existe. Mas, na prática, não. Então, fica uma área sem uso. A escola quer fazer um planejamento para atender os seus alunos, mas ainda esbarra nessa questão de política de esporte. Então, tem que rever o planejamento da cidade, tem que rever o planejamento de longo prazo para a Secretaria de Esportes, e tem que saber o que a gente quer. Se quer o estádio do SESI, tem que incrementar o orçamento no mínimo para ser compatível. Obrigado. Obrigado.